Qual é o Zé? Qual que é o bloco 11? Lá embaixo? 11 menos usado Meus parceiros Realmente quem não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa o like ativo para chegar as notificações Demorou? Estamos de iFood? Estamos de trator Vamos embora rapaziada, vocês estavam pedindo para fazer as entregas de 1200 Vamos embora, 1200 depenadas nas entregas do iFood Vamos pegar as reações Ninguém vai entender nada, um foguete desse tamanho Com um bolsão de iFood nas costas Olha, duas nessa quebradinha aqui rapaziada, uma independência Duas na quebradinha mais para trás, lá perto de casa Acompanha, já vai deixando o like aí, fechou? Acompanha nós no Insta, a rapaziada do Insta está ligada nesse vídeo, hein fio? Hoje é sabadão, a rapaziada do Insta está acompanhando tudo lá em tempo real Tem um grupo do Whatsapp aí também rapaziada, vocês ficam apurando em todos os vídeos Não dá mole não, fio! A água é um foguete mesmo, viu? Agora é saber qual que é a rua da água Eu acho que era de trás, acho que não é passou direto Vamos pegar o GPS rapaziada Pô, da água é um 4,6, olha o mesmo número do lote de casa Caramba, bagulho do lado da escola rapaziada Esse vídeo aqui vai sair na segunda, hein? Hoje é segunda, meus parceiros 136 Olha o bagulho, é o quê? É um instituto? É breca, não é rapaziada? Ah, o senhor vai dar 18 reais, né? Aqui, ó, pode segurar É débito ou crédito? Não débito Falou, obrigado Aqui, ela já passou o cartão e já pegou a copa Fechou? Só trazer a mesma Ramtex dela Estou indo nessas outras aí Ah, rapaziada Bora pra próxima, né? 362 520, né? Olha o camarada Sabe dessa aqui que é o Feu Queiroga? Essa aí, ó Essa aqui desce aqui, né? Valeu Caralho Caralho Virar o robô que é meio embaçado, hein, rapaz Tudo jóia? Isso é cartão, né? É débito ou crédito? É débito ou crédito? Cachorro querendo fugir? Uhum Uhum É, meus parceiros Maquininha atrapalhando nós daquele jeitão Vamos embora, vamos pra próxima Já fizemos duas Vou falar pro cheiro, o sol tá fritando, viu, mano? Que lua Que lua Quase, galera, deixa nos comentários aí se quer que eu trago mais vídeo assim de entrega, fechou? Fortalecer demais, fio Fortalecer demais, fio E claro Que lua De mil e duzentas bandidas, não aguenta essa que aí, mano? Não aguenta essa querida, mano? Não? 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 É meus parceiros O mago é muito break né mano? Eu lembro daquela mina ali Passar ali na trânsito agarrado Brincar Frente os bota ainda não desacata Brincar 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 Essas ruas tudo igualzinhas, né? Essa rua que é idêntica à rua de trás ali, vai fazer uma loucura. Pegar um refri ali e entregar na outra ruazinha ali. Nessa aqui. A moto fica num balanço cabuloso, mano. Praça até dói, 1200 você nem sente. Loucura, mano. Ai, cara, era aquela ali, mas já era. Vai ter que circular aqui. Passa por trás aqui também que vai dar certo. Vai dar certo, vai, vai dar certo. Que nós é mó chavão, tatuagem na cara. Braço lacado, moleque enjoado. Agora que eu percebi que eu tô na contra mão. Na contra. Uai. 95B. 55B. Qual é, qual é, qual é? Qual é, qual é? Qual é? Pela hora de viado. Vixi, agora é pra passar aqui, hein. Ai, não vai passar. Passou. Só passa de um lado também. É. Tudo jóia. Ele já pagou. Já pagou, já? Eu vou mandar o publicar agora. Ah, só. Ele mandou no meio, né? Aham. Aqui, ó. Obrigado. Opa. Falou. Tchau. 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 Vambora né Piu Cavalo de Troia Pô, aqui é o balo, cara Aí cacete Hoje eu tô muito vida louca, rapaziada Vai tá vida louca demais Tô esquecendo as ruas da minha prova quebrada Olha quando eu entro na contra ali Esse tromba S1000 Na contra Duas horas da tarde, com esse sol fritando Ai papai Ia dar ruim, hein, fio Ia dar muito ruim, hein, fio Olha a base A base imóvel vindo Tô invisível Tô invisível Tô invisível, tô invisível, tô invisível Ainda bem que eles nem viram em Bicano Mano, eu amo andar na quebrada Apagada Mas, irmão, com esse trânsito Hum, tá desanimando, hein, fio Com esse trânsito não tá dando não, hein, fio Monteu Ó 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 Chama na Meliduque Esmeralzinho Ficou olhando Sem entender nada Chama que chama Lá pra vocês Entregar em prédio é rosto Rapaziada Nossa, o pessoal demora demais Boa tarde moça Obrigado, viu Já tá pago? Falou, tchau Bom apetite aí Não, tá tranquilo Eu que peço escuta Caramba, rapaziada Missão cumprida Vamos pra casa arrancar Agora que saco vazio Não para em pé, né, mano Mano, mas que sol é esse, rapaziada? Meu Deus O bagulho tá louco O sol tá quente demais Lupa da Oakley Combo de Jack No domingão Isso que nós merece Posso usar Nike Posso usar Kik Qualquer jeito O pretão fica breve Dominando o game Game, game Agora vamos ver se essa rua É essa aqui Que eu tô pensando É o sear de trás Francisco Martins Marques Cadê a plaquinha da rua? Cadê a plaquinha? Eu acho que é essa aqui, né? Não, acho que é a Carlos Pinto A de trás Vamos ver aqui o número Aqui agora, né, rapaziada Na rua certa Nós já tá 5, 8, 9 Nossa, lá pra cima Meus parceiros Vamos embora Vamos embora Parabéns lá em cima Será que é nesse senhorzinho aqui? Não, não é Oxi Oxi Ah, 5, 8, 9 Aqui, velho Um barbeiro Você que pediu o ranco, viado Cadê o Moisés? Tá aí não? Viado, deixa eu ver O seu tá pago já Ah, só demorou Já mandou pra ele já, né? Falou, valeu parceiro Nossa senhora Nossa senhora, que isso, mano Eu correndo de viatura Aonde tem uma viatura? Que isso, mano? Aí não dá Aí não dá, né, meus parceiros É, filho Quer andar no desaconto Tem que dar perdido Vamos lá, 5, 8, 8, 9 Ah, 5, 9 Ah, 6, 10 Ah, 6, 10 Ah, 6, 20 Ah, 6, 20 Ah 6, 20 Ah Ah É, minha rapaziada, o sol tá quente demais, você tá duro, suando, mano, ó, só as pedradas no rosto, Deus me livre Vamos subir esse aqui? Não, a altura desse morro, rapaziada Ó, ó o controle de tração toda hora, ó, ó o controle no painel, a moto querendo subir Pra quem não sabe, rapaziada, o controle de tração não deixa a moto subir, mano, se for dar grau tem que desligar ele, tá ligado? Se não a moto sobe, se não a moto não sobe, né, na verdade, ele segura a moto Tecnologia, né, meus parceiros Ó, quando eu cavo o camão e ela vai pra subir, ele desacelera a moto, tá ligado? Vou comprar uma coca aqui Ó, meus parceiros, estamos chegando na última Mano, aquele pátio lá, rapaziada, ó, fica lá na minha quebrada, na minha quebrada aquela ali Olha o tanto de carro, mano Tem a parte de dentro, sei lá, coberta, tem uns carros zero, viu, rapaziada Caralho, esse aqui é prédio, mano, canseiro Entrar dentro desses apartamentozinhos aí Menosada Bloco 8 Calma, olha, sabe qual que é o bloco? O 11? O 11? É Valeu, obrigada Nossa senhora Demorou, valeu Caraca Isso é louco, mano Louco, né, rapaziada Qual é, Zé? Qual que é o bloco 11? É lá embaixo Lá embaixo? Por lá é melhor Valeu Ô, Zé, os caras estão ali, os caras vão alombrar Os caras vão alombrar ali Demorou? O cara falou pra fazer o L Faz o L, ó, os menosados, ó Será que vira aqui? O que mesmo? Olha só Vou parar aqui, ó, senão depois vai ficar ruim pra mim Caralho, nós travou o bloco, hein, rapaziada Oi Oi Faça, hein, Jão Moura Depois você olha lá Vai sair no vídeo, segunda-feira É, ué É, filho, aqui o bagulho é louco Fala, parceiro Beleza, o nome é Tex, cara Seu é cartão? É Consegue fazer Pix, não, né? Consegue? Mas que nem deu biseu que você conseguiu vai me salvar Ah, eu ouviu, mano Valeu, parceiro Precisa não Tamo junto, a coca aí, ó É nóis É, meus parceiros Vida de entregador, né, parceiro? O bagulho é louco, Fifeu Ah, aqui mesmo De mil e duzentas, as bandidas na água Ó Ah, não tem como voltar, não Valeu, meu brother Tamo junto Esqueci a chave Em cima do homem tecla Bom que o parceiro Viu lá, né Se o trem cai no chão lá Entra pra debaixo da porta Os outros, rapaziada Aí, fodeu, né Mano, depois, rapaziada Tô pensando em gravar uns vídeos Subindo umas escadas, tá ligado? O que vocês acham, mano? Tem um parceiro no Instagram muito foda, mano Guigrau O parceiro grava uns vídeos assim, rapaziada Doideira, hein, mano Pra vir é fácil, né Já é Ó, segui lá que vocês vão sair no vídeo Segunda-feira Já é 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 Isso é louco Menosada fortalece demais Doidinho que eu lanço a melodia Mas não dá, né Dentro do prédio ainda, rapaziada Com amor e com carinho Ó, na contramão Do Luke 2 Faz o que eu vou acrescentar no blindado Caraca, meno Eita Essa senhora Que ruiz buracado Ó O engraçado, né Todo mundo olha Eu vou comprar Só dá pra vocês verem de perto, rapaziada Porque ela abre muito ângulo, tá ligado Mas como ela abre muito ângulo Vocês não conseguem ver É, imagem reta, tá ligado Ó, ó o pessoal aqui Como é que vem aqui, ó Ó, pegou visão Achou nois Achou Qual é, viado Tô ralando Fazendo as entreguinhas Tá ligado Caraca, viado O parceiro viu nois Nossa, uma viatura lá na frente Caralho, mano Hoje tá montado de viatura, rapaziada Sabadão, mano Lotado E essa moto é a única daqui, rapaziada Não tem outra Ó, usa o carro lá na frente Tem outra 1200 aqui não, fio Então não dá pra Pra zebrar daquele modelo Que os caras acham nóis fácil Ainda mais a luz do dia, né Meus parceiros Mesmo os rocam vai entrar Não, vou quebrar aqui, ó Tá longe dos rocam Rapaziada, é isso, meus parceiros Tamo juntão Só agradece que assistiu até o final Entendeu Deixa o like aí Caralho, já tinha muito tempo Que eu não fazia entrega, rapaziada Tava perdidinho Mas deu bom, fio É nóis Conta de gira Ela caiu na teia Ela já mora Tá chegando também Montou na garupa Empinou a rabeta Sabe que sabe Que vai lá pra treta Giro noturno Traje de puto Em BH gravando conteúdo Cone na pista Eu tô astuto VT na bota Quer me pôr no muro Levanta a placa Sumi de vista Tchau, tchau